A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Quantas vezes eu vi Nos noticiários policiais Um chefe de família Dizer assim Eu estava fora de mim Quando eu matei meu filho E quem estava nele naquela hora Pense nisso Então portanto Tudo o que fizeres que faz mal a ti ou a outro É pecado sim E tudo o que fizeres que não faz mal a ti E nem aos outros não é pecado Então No restante eu me evito um pouco Se tiver alguma dúvida Pode perguntar Leandro do Rio de Janeiro E quando você voltar daqui a mil anos Virá com a mesma fisionomia do Cristo De dois mil anos como agora A vós será a mesma? Meu filho acertaste na milhar Meu Senhor, meu Deus, meu Pai disse Que eu voltarei quando voltar Mas só no máximo Daqui mais de mil anos Mas sempre Serei reconhecido Pela minha Silhueta Inconfundível Singular Foi o Senhor que me falou Podem dizer o que quiserem De mim do passado De que eu era Chinês, coreano, japonês Preto ou amarelo A minha imagem Nunca servirá para confundir ninguém Porque os filhos de Deus Sempre esperaram-me Como eu sou Não importa o tempo E Quero também deixar bem claro Que cada um tem direito De pensar o que quiser E que eu não vim aqui Porque eu quis Nem tampouco Estou aqui porque quero Eu reitero uma vez mais Que não quero viver um só segundo na Terra Se não estou para cumprir a vontade do meu Pai Que me reenviou esse mundo Outra coisa Pensai um pouco Estou aos novos ouvintes Estou há mais de trinta anos Dizendo em dois continentes Que sou o mesmo De ontem, hoje e sempre Tenha minha paz Gabriel de São Paulo Irre Segunda passagem Gênesis 1 a 29 E disse Deus Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente Que está sobre a face de toda a terra E toda a árvore em que há fruto que dê semente Sergo usar para o antimento Porque o café como substância psicoativa Recreativa É culturamente domesticada E a maconha não Você é a favor da legalização da maconha? Você concorda que a maconha e todas as suas características Medicinais e recreativas são criadas por Deus? Claro que sim Deus é o Supremo Criador Por acaso o demônio teria capaz de criar alguma coisinha Paralela e escondida Não Deus é o Supremo Criador Só que as pessoas fazem às vezes Mal uso das coisas que Deus criou A maconha está provada cientificamente Existem países que usam ela para terapêuticos Na medicina está sendo usada A cocaína Aquelas drogas que vêm lá do Rio Quero deixar claro Que tudo aí entra naquele preceito que acabei de abordar Tudo que fizeram é um mal para ti ou para a outra Quem vai a La Paz, por exemplo, na Bolívia Se se hospedar num hotel lá Pelo menos eu que estive lá no hotel durante dois meses Percebe que ao chegar lá tem que tomar chá de coca Por causa da altura Por causa da altitude 4 mil metros de altura Então ele é obrigado a tomar chá de coca Que é servido lá no restaurante No hotel Era não sei agora faz anos que não vou lá Então agora Usando essa mesma coca Que serve para equilibrar o coração Por causa da altitude Eu não falo na linguagem científica Eu falo na linguagem simples E daí para que todos possam compreender Então Se lá é preciso aquilo para tomar Já é uma tradição Só que depois inventaram Usaram métodos de beneficiar ela Passaram por uns laboratórios Aí virou isso que todo mundo sabe Mas só aconteceu isto Só gerou essa loucura Que está no mundo inteiro Porque algum ambicioso resolveu proibir Algum político ambicioso resolveu proibir E da proibição gerou o traficante Igual nos tempos de Chicago Quando proibiram o uísque Al Capone ficou riquíssimo E os colegas dele Depois eles matavam por uns adversários Que deviam vender o uísque traficado O uísque clandestino O uísque clandestino Normalmente eu estou me fazendo vender Às vezes até Já está difícil a coisa Mas lá nesse assunto é meio complicado Mas então qualquer droga Tem Qual a energia elétrica Que pode levantar Você põe a tua mão a tomar elétrica Ou tu não vai levar um choque E a energia elétrica É tão importante Para iluminar as casas Às noites Então assim é tudo meus filhos Então as plantas todas sem exceção Sobe e seja São a anuência São a benção Do Supremo Criador Agora cada um usa Tem planta que é venenosa Veneno mesmo Letal Cada um deve usar as coisas de acordo com ele Agora O dia Que autoridades conscientes Resolvesse Fazer aquilo que eu já falei outrora Olha, tem alguns presentes Estão começando a se preocupar Com o do Dubai E tributar Regularizar E tributar Altamente as drogas Usando o recurso do tributo Para fazer campanha Expondo os malefícios Do mal uso velho E outra parte para Manter clínicas terapêuticas Para recuperar os escravos Pronto Estão solucionados Mas tem muitos interesses em jogo Tem bilhões de interesses em jogo Então por isso fica sendo assim Mas o mundo está assim Isso faz parte do cortejo Do leque De coisas que iriam acontecer Na veste do fim Desse mundo caótico Até a energia nuclear Que é tão útil E tão letal Tem gente que usa a energia nuclear Só que se eles Por exemplo, fizessem um sistema De manutenção rigoroso Sem deixar vazar De novo O problema está na consciência Do indivíduo Do ser humano Esse assunto vai dar muito Pano para a mão Como se diz Na linguagem Bem comum E deixamos para uma outra ocasião Espero que ele compreendeu minha resposta Se não entendeu Que Deus deve inspirar Tem toda a minha voz Capo Costa De Oninho São Paulo Inri A genética diz Que indivíduos Consanguíneos Ou seja Que possuem pelo menos Um ancestral comum Não devem ter relacionamentos conjugais Pois tem mais chances De terem filhos com doenças genéticas Supondo que isso tem algo a ver Com a lei de causa e efeito Na sua opinião Pessoas da mesma família Não devem se casar Ou tal fato Já fica previsto Por causa de carmas E débitos anteriores Bem O ideal seria Não misturar Mas O ideal seria Não misturar Porque a genética Efetivamente comprova isso E é verdade Existe esse problema Então o ideal seria Mas a educação Tudo depende da educação Às vezes por lá Dizia Vou casar com minha tia Com a minha sobrinha Com a minha prima Com o meu tio E assim Mas Muitas vezes Transcorre tudo normalmente É como no feri Mas às vezes A natureza dá o seu sinal Isso é uma questão de Cultura e de educação Então eu aconselharia Que as pessoas Andrem O pai Por contrair o matrimônio Considerassem tudo isto Incluindo Antigamente Hoje não mais Tem um dia que não quer Eu falo Mas tudo bem Vamos dividir a oratória Tá bom? Grave 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 Por conta disso aí Que ela fez a pergunta Os seres humanos De acordo com as culturas De cada povo Tinha um período de namoro Que era para o conhecimento Depois de haver noivado Noivado Que já é um compromisso Mais É E depois do casamento Que é para depois daí Contribuir com a procriação Mas hoje em dia Mas hoje em dia Está tudo diferente Hoje em dia Eu sei Casos inúmeros Que a pessoa Conhece pela internet Uma pessoa Hoje e amanhã Já vai lá Marcar um encontro Trabalha com um hotel São muitos que eu conheço Não é um só E tem casos até de armadilhas De armações De situações Lastimáveis Blá, blá, blá Ele está escondido Traz o computador O sapo vira-prende Ou não vira Vira Só querer Aí depois marca um encontro Lá na frente Principalmente as pessoas Mais ingênuas Menos preparadas Para a vida E quando vê Entrou numa arapuca Entrou num buraco Sem sair Então a internet É muito importante Inclusive eu me sirvo dela Meu pai disse Que ela é útil Para mandar ver Que estou na terra Só que tudo deve Igual Que a energia elétrica Igual E todas as coisas Devem ser usadas Com inteligência Com prudência Eu conheço Inúmeros crimes cometidos Nessa área De relação Relação conjugal De relação sexual Através da internet Mas existem muitos Que me chegam as notícias Que eu vejo pela mídia também Então devem ter cuidado Cada um que vai se encontrar Com alguém E outra coisa Uma mulher Deve se prezar Quando ela vai se encontrar Com um homem Pela primeira vez Ela deve Pensar muito Antes de ceder De logo ceder Porque senão ela fica vulgar Dizendo Olha isso aqui eu já Entende? Agora eu vou ver Uma que Põe dificuldade O conceito do Para minhas filhas Não vai com muita ceder Não vai com muita ceder ao pote Ah, mas tem que ficar Ou é a época de ficar Tem uns modernos conceitos Né? Mas aí ela se desvaloriza Ah, mas a minha amiga fez assim Então se eu não fizer Eu fico careta Pois tu ficar com um título de careta Já és diferente das outras De repente Alguém que prefere Uma pessoa mais Regatada Acaba Se Comuncando contigo Bom Nada declarar Nada contra o que fizerem Não é? Porque eu estou aqui como Regente de almas Mas tu apenas Respondendo perguntas Que eu vejo que está assim Que eu vejo que está tudo tão diferente As pessoas depois vem chorar Reclamar Aí vem as dores Ingratidão Eu fiz isso Fiz aquilo Por ele Por ela E depois olha Tem que se conhecer Ninguém conhece ninguém Só através de uma digitação da internet Não É necessário sim Ah, outra coisa Antigamente Né? Que eu não vou falar Se eu fosse falar do Badu Se eu fosse falar dos cabarets eletrônicos Não dá Não dá Não posso falar das coisas Antigamente É Antigamente Era A dona Meia triste Então está tudo assim Está tudo modernizado Mas tudo bem Ah Nunca se esqueçam Nunca Que o meu pai disse Que o ápice Da evolução humana Passa necessariamente Pelos exterritórios da carne Agora eu vou fazer uma perguntinha Para vocês que estão aqui Para os que estão lá Vocês sabem que estou meio roubo Hoje Mas é verdade Estou Estou Quero ver o que é isso Sei lá De repente tomei um banho frio E não Não venha calhar É bem que eu sou avisado Hoje em dia de aula O programa não toma banho frio Mas daí eu estou meio Tudo bem Eu estou em casa Estou falando com a minha família Se tiver algum Penetra Seja bem vindo também Em toda a minha paz Que isso Caique de Brasília O mundo terá que acreditar em você Para ser salvo? Não O mundo sempre será mundo E não há quem salve o mundo Ninguém pode salvar o mundo O mundo é mundo Continuará a ser o mundo Agora os seres humanos Que quiserem Voltar para o caminho da lei Se coordenar com a lei Se beneficiar da lei divina E não deverão acreditar Que eu sou Cristo E sim Depois de saber Se Deus concede a eles A graça de saber Então sim acreditar No que eu ensino No que eu falo E até adquirir Conhecimentos profundos Estudar minha história completa Que conheça minha história completa Já começa uma nova vida Tem que conhecer minha história completa Não um livrinho Uma coisinha que está Ler tudo Daí vai compreender Quem for conhecer toda a minha história Vai entender Que eu não cheguei aqui em Brasília De paraquero Dizendo eu sou Cristo Entenderam meus filhos? Quando eu estive aqui a primeira vez Em 1980 Muitos dos que estão aí me ouvindo Não nasciam ainda Eu já estava caminhando sobre a terra Há muitos anos Em 1980 Entendeu? Então o mundo Para... O mundo nunca vai se salvar Porque ele está sempre em mutação Agora os seres humanos Os habitantes da terra Que quiserem Viver em harmonia com o Pai Viver uma vida decente Tranquila Estasiosa Segura Quiserem descobrir o paraíso Dentro de si mesmo Porque não existe outro Nem outro inferno Se não vem de cada um Então eles vêm me procurar Não precisa vir aqui Eles vêm na internet Pesquisam Eu respondo Mais de 300 perguntas Estão lá Eu recebo tudo Correspondendo de pessoas Dizendo Tudo mudou para mim Positivamente Depois que eu lido as perguntas E outros dizem assim Vejam bem Outros dizem Eu até te vi na televisão Mas achavam que era uma brincadeira Que era um comediante Agora depois que eu fui ler As perguntas e respostas Comecei a enxergar Que tu estava lá No meio das comunidades Mas que tu estás fazendo Um trabalho sério Que tu és Sim Quem tu dizes ser Assim eu disse Mas eu não vou andar Tocar trombeta Quando eu estou falando Que eu percebo De diferentes partes Do Brasil e do mundo Respostas assim De pessoas que Vão pesquisar Vão ler Vão analisar São os que estão em busca Da verdade Que estão em busca Da paz Da harmonia E são uma minoria Eu não estou aqui pela maioria Porque a maioria Está encabrestada A maioria Se compraz Em rastejar Atrás de falsos profetas E a maioria Gosta de adorar uma estátua Entende? Ela vai lá Se adora com uma estátua E não pode ver meu pai Entende? Eu ensino a adorar o Senhor O Criador Supremo Então a maioria É a maioria A maioria disse Crucifique Crucifique Leia uma história Veja se não é verdade Que a maioria disse Crucifique Crucifique Para o vosso governo Olha só O Pilatos Representou a minoria O Pilatos Em quem diria Conhecido até hoje Pela humanidade Como um juiz Um exemplo de mau juiz Mas ele representou A minoria Porque ele disse Não vejo Nenhum mal Neste Não Interveio Não vi nenhum mal Ou seja Ele queria Ele queria Me poupar Queria que Optassem por barbás Mas a maioria disse Crucifique Crucifique E pronto E eu considero Que foi certo assim Que ele tinha que ser assim Porque está previsto isto Mas só quero salientar Que o Pilatos Olha bem Ele Aconselhado pela esposa Segundo nos conta a história Ele Quis Aí lavou a mão Bom Já que vocês querem Aí foi Aí ele é considerado Até hoje Um juiz Covarde Juiz injusto Que deveras A incoerência dele Sabe onde está Que eu condeno o Pilatos Não por ter decretado Minha crucificação Eu condeno o Pilatos Por ele ter dito Que não viu nenhum Mário em mim Mandar-me chicotear Naquela hora Que ele mandou Me serviciar Depois de dizer Que não viu nenhum mal Ele mostrou A covardia dele A impotência A incapacidade dele De responder Pela Ele mostrou Que ele era um juiz Imagina se ele não viu Nenhum mal Então ele dizia Olha Lavou minha mão Do sábio Mas não Você primeiro chicotear Quando ele mandou Chicotear Ele provou com a saga Dos meus adversários Que daí não tinha Mão em volta mesmo Ele achou Que mandando chicotear Ele se contentava Ficava satisfeito Não Não é a mesma coisa Que você achar Que matar Um coelho Perto de uma raposa Ou perto de um animal predador Ele vai embora tranquilo Não, ele vai querer comer daí Entende? Se você mata um bicho Uma raposa perto Uma galinha perto de uma raposa Ela vai querer comer É isso aí Bom, quem quiser entender Eu também não estou preocupado Como eu disse a Deus Na rei terra uma vez mais Muitos serão chamados E poucos os escolhidos Porque chamam quando falam pela mídia Chamam todos Agora escolha quem faz o meu pai Só ele pode escolher Como é que ele escolhe? Revelar no fórum íntimo De cada um Quem sou Quando ele revela Aí é uma coisa Que ninguém mais pode mudar Porque o saber É diferente da crença Quando alguém sabe quem sou Ninguém consegue reverter Porque sabe Agora quando crê Quando crê que eu sou Como Judas A gritava Mãe invitava e me traiu A crença Pode gerar fanatismo E traição Agora o saber Gera poder Segurança Paz Porque o saber Só de lá de cima vem Tenho toda a minha paz Meus filhos Alfredo João Filho O senhor pretende criar Um estado próprio Como o dos judeus Israel Onde seria localizado? Sim meus filhinhos Eu vou estar criando Estou criando todos os dias No coração dos filhos de Deus Como eu disse e repito O reino de Deus Não vem com aparência exterior Não vem com aparato O magnético reino de Deus Está aqui Estabelecido na terra Aqui na Nova Jerusalém No Apocalipse 21 Mas ele se estende A todos os seres humanos Todos os corações Que queiram viver Em harmonia com o Pai Então cada um de vós Que me escuta E assimila As minhas palavras E se coaduna Com as leis de meu Pai Se tornou Porque não Na cidade Do Reino de Deus Um edifício Uma sucursal Uma sucursal Do Reino de Deus Pensai nisto Pensai nisto Pensai nisto Que o inferno É na cabeça De cada um Quando viola a lei Que fica quente O inferno E o paraíso É na cabeça De cada um Quando está em harmonia Com a lei Com o Pai E a minha missão Aqui como enviado Do Pai É interpretar a lei Para cada tempo Um dia eu vou partir daqui Da terra E ninguém precisará De mim aqui Porque quando eu partir daqui Eu deixarei aqui Instruções Através de literatura Para que aqueles Que queiram Possam continuar Com a do nada Com a lei Vivendo em harmonia Com a lei Eu não vou ficar Para sempre aqui Na graça do Altíssimo Ele também Vai me dar o direito De voltar Para ele Então daí eu deixarei Aqui já Estou deixando Dia após dia São 44 anos De vida pública E são Trinta e poucos anos Que eu digo Quem sou E tem Uma vasta literatura Para quem quiser Aprender A viver dentro da lei A interpretação da lei A detalhe Ah mas a lei De Moisés A lei Já existia Já existe Sim a lei de Moisés Eu não vim para abolir A lei de Moisés E sim para Interpretar Na sequência Para os tempos atuais Que tem coisas atualmente Que eu não tinha Naquele tempo Existem crimes modernos Que não estão Aparentemente previstos Na lei de Deus Mas estão previstos Sim Só que carece Que o enviado de Deus Venha interpretar a lei Para os dias atuais Essa é a minha missão Explicar Existem muitas coisas Que estão acontecendo agora Que nem Em pesadelo Nos tempos de Moisés Alguém podia imaginar Sodoma e Gomorra Era uma cidade santa Comparado com O que está com você Na terra agora Lá eram Tudo anjinhos Comparado com as coisas Que estão sendo urdidas Aqui na terra agora E com as coisas Que estão em marcha E com as guerras civis Que estão se fomentando Na terra Por isso que eu falei Já antes da crucificação Que quando eu voltasse Me perguntaram Quais os sinais Da tua volta Me perguntaram Então eu não queria saber Queria que fosse no dia seguinte Dizem Quando vêm de se falar De guerras Rumores de guerras Reino contra reino Nação contra nação Tempestades Teremotos Inundações Pestilências Fomos É apenas o princípio das dores Infelizmente É apenas E tão somente O princípio das dores E eu estou Mas só que para os filhos de Deus O sofrer não dói Os filhos de Deus Conseguem Por causa da consciência de Deus A sobrepujar A atravessar Todas as tempestades Porque eles têm a consciência de Deus E não têm medo de morrer Os filhos de Deus Porque sabem que a morte não existe É eu lhes ensino Como é que funciona O mecanismo da lei E ensino-lhes Independente de esoterismo Independente de espiritismo Eu ensino da parte de meu pai Como é que funciona O mecanismo da lei E que aí eles têm consciência Que a morte não existe Porque eu já falei isso Há dois mil anos Eles dizem Ah você é espírito Há dois mil anos Eu falei que aquele que crê em mim Não morrerá Então não tem nada a ver com o espírito Porque tem Três décadas Três séculos No máximo Quem sabe Quem lembra Quando é que Allan Kardec Nasceu em que ano Quem lembra Então Entende Nós é uns Dois três séculos Entende Ele teve a missão De mexer no assunto Mas também Publicou muitas Muitas abobrinhas É bom que saibam Que ele quis criar Um evangelho Do espiritismo Que aliás Não tem sentido Não tem nexo Entende Imitar no Paulo Entende Que também quis Criar o evangelho De ele Entende Mas isso é uma outra história Para um outro dia Quero deixar bem claro Que há dois mil anos Quem dizer pode lá ver na Bíblia Eu já falei sobre a reencarnação Não só falei que quem Criar em mim não morreu jamais Como também falei Que João Batista era o Elias Como é que o profeta Ele podia reencarnar Se não fosse reencarnar E também falei Que não comeria mais O fruto da videira Com meus discípulos A não ser novamente No reino de meu Pai E aqui é o reino de meu Pai E aqui sim Eu desfruto Do fruto da videira Ou seja O vinho O bom vinho De acordo? Quem quiser Siga o exemplo Siga Só de noite Não vai tomar banho de dia Não é todo mundo Ele nasceu em 1804 1804 1804 1804 Olha eu Recentemente aí 1804 Da era cristal Da chamada era cristal Ou seja Olha Quase dois mil anos depois 1800 anos depois De eu ter dito Quem crê em mim Não morrerá jamais Olha lá Vem nas escrituras Não lembro agora Qual é o versículo que está Mas eu falei E também falei Que João Batista Hervelias Também falei Que o Nicodemos Tinha que nascer de novo Ele disse Por acaso eu já velho Vou retornar ao ventre Da minha mãe Diz assim Quem não nascer Da água e do Espírito Não poderá ver o reino de Deus Porque toda criança Vem de uma bolsa de água Ou alguém de vocês Não sabia disso Na ventre da mamãe lá Na janitora Nove meses De uma bolsinha de água Aqueles que são apressadinhos Saiam antes Tem um aí Que saiu sete meses Então De apressar agora Os que tem paciência Espera nove meses lá E daí vem Aspiram o primeiro alto De Arminificante E integra O contexto Da terra Tenho dito meus filhos Olha eu tenho Agora vamos Vamos dar uma aceleradinha Vamos para o intervalo Já voltamos pessoal Voltamos pessoal E a próxima pergunta É do Hélio de Curitiba Inri Bom dia Nesta encarnação Inri já reencontrou Todos os doze apóstolos De dois mil anos atrás? Sim meu filho Mas nem sempre foi um prazer Tá Nem sempre foi um prazer Tinha muita gente que acreditava Que os apóstolos De dois mil anos atrás Os discípulos Que eles até foram Conominados de santo Na minha ausência Olha Cada um que eu reencontrei Um tinha várias concubinas E trabalhava só para manter Uma enorme prole Outro é assim Eu encontrei ele assim Daí eu Mais uma vez Para provar Que Ninguém é santo Só o Senhor Deus é santo Outro Para queixar assim Porque é muita Muita coisa Então não vou parar de todo Outro Como exatamente Até já publiquei E o Poxa Quando eu identifiquei Fiquei feliz Poxa Agora nessa encarnação A história é cumprida Vou só resumir Ele vai poder servir O Senhor A contento Daí na hora que eu convoquei Para participar da minha coisa Lá na França Ele se arrelhou Começou a chorar A gente não observa o exército Chorando Rabi, Rabi, Rabi Je suis pas digno de tuar Je suis Judas Iscariotes E escape Eu nunca mais vi Me exterriou Durante mais de um ano Lá E no dia que eu disse Que ele podia participar da Diretoria da Subursal Francesa Ele me apresentou Essa E Assim por diante Então estava respondida a pergunta Que muitos São muito fora São os doze E depois tem aqueles outros Quodisciflos Apóstolos Que eram Itinerantes Então encontrei Até porque eu disse A três mil anos Que onde estivesse Estava previsto Até que aqueles Que me transpassaram Estariam aqui na terra E até Estes encontrei Uma história Não cumprida Agora não quero que ninguém Creia no que estou falando Não preciso disso Só estou respondendo a pergunta Ah não pode ser Então Então pronto Eu apenas estou respondendo a pergunta Porque foi muito dolorido Cada encontro que eu tive E ver Que as pessoas não Se estagnaram Que não progrediram Que elas ficaram No mesmo patamar Entende? Agora eu não tenho o mínimo Me dá até dor Em saber que pode ter alguma Cabeça Delirante Eles dizem Olha só Porque Como é que pode? Encontrei 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 E Já que me perguntaram Eu não vou mentir Vou ter que não encontrei Um deles eu encontrei Em México Dentro de um avião Foi comigo até Madrid Depois nunca vi mais E ele A mesma impressão Seria durante a viagem Ele era Guia turístico Mas nunca mais tive Esse ainda é o único Que eu não me decepcionei Porque nunca mais vi Não pude ver Como seria Entende? É Tendo toda a minha paz Tia Laena De Goiânia Pergunta Um erro médico Que leva uma pessoa A óbito Gera um lepto carmático Para o médico Ou esse erro Na verdade Estava no destino Da pessoa Que veio a falecer Já que a regra é Que ninguém viva Nem um dia a mais E nem um minuto a menos Do que está nos propósitos De Deus Sim Essa regra É a lei Só que aquele médico Que cometeu aquele erro Ele assumiu justamente Deus sabia A providência sabia Que essa pessoa Ia se encarnar naquele dia Só que ele assumiu Naquele dia O débito carmático dela O médico Quando ele cometeu Esse erro Que ela Quando foi Colocar-se à disposição dele Ele não cumpriu O dever dele De ficar bem atento E esquecer Às vezes Até uma tesoura Dentro da barriga da mulher Como teve um Que eu vi até Na televisão Que cortou a perna errada Conheci Então daí Ele assume a dívida O débito carmático Do paciente Com quem ele cometeu o erro Ninguém nasce Ninguém nasce Morre Nem Antes nem depois Tudo no dia certo Mas É a mesma coisa Como quando alguém Mata Outra pessoa Ela assume O débito Carmático Dessa outra pessoa Então A providência de Deus Sabe de tudo Deus sabe de tudo Só que quem comete o erro Quem Foi um azar muito grande Aquela pessoa Está ali e Ele se descuida Entende? Aí ela assume Sim A dívida Carmática Do paciente Do paciente Não morreu antes nem depois Mas de acordo com a capacidade Física Dessa pessoa Digamos que ela teria mais de 10 anos de vida De viver Ela podia tanto No dia seguinte Morrer de outra forma Entende? Mas está tudo previsto Repito Nada acontece na terra Sem o consentimento de Deus Por quê? Porque Deus vê tudo Ele não interfere Ele deixa Cada um Então o médico Quando ele faz o juramento dele Quando ele assume essa responsabilidade dele Perante Perante Deus Perante a humanidade Ele não pode Cometer erro E na hora que ele vai montar a equipe dele Para fazer a cirurgia Naquela hora Ele Aliás Ele deveria até orar o Senhor Para inspirar ele Para ele não cometer esse erro Então é isso Eu não sei quem ela está falando Eu nem quero saber Só quero dizer que é assim Isso sirve até para os médicos Eu recomendaria que cada médico Que antes fosse fazer uma cirurgia Grave Que bom se invocar o pai Para ele inspirar Ele guiar as mãos dele E os médicos Que se tornaram médicos Por opção Por vocação Jamais cometem esse erro Esses erros são cometidos Por médicos Que foram Tornar-se médico Por ascensão social Porque os médicos São médicos Dentistas Por vocação Eles são Diligentíssimos São rigorosíssimos Entende? Agora aqueles que foram Como eu tive vários Que me contaram Ah, eu não queria ser médico Eu queria ser Ator Mas a minha família Que queria ter Um médico Como doutor Outro disse que Não pode nem pensar Um cardiologista Não pode nem pensar Mas que a família insistiu E daí Esses médicos Nada contra eles Só que eles Nunca vão poder ser Igual Aqueles que nasceram Para isso Sabe? A vocação é uma coisa Olha, eu conheço Tantas pessoas Que estudaram Para uma coisa E depois vão exercer Outra função A exemplo do meu querido Bendito filho Que está lá em Lisboa Me ouvindo E que estudou Engenharia E dedica-se a informática De dia E com o laço Tenho toda a minha paz Célia Duran De Osasco São Paulo Bom dia senhor Ingrid Minha irmã Esther Montano É boliviana E mora na Espanha Ela quer saber Se David Salcedo Será seu futuro companheiro E se ela pode confiar nele Ou ela faça essa pergunta Diretamente Já que ela pode fazer para ti Ela pode fazer para mim Então ela faz diretamente E que daí eu responderei Porque daí meu pai me inspira Porque eu tenho essa pergunta Para cada pessoa Entende? Então ela mesmo Não existe a história Ah ela está na Espanha Esse problema é globalizado Perceba perguntas até do Oriente Da África Entende? Então ela pode fazer a pergunta Diretamente E aí sim Meu pai me inspira Para responder Para ela Que isso é uma questão Pessoal de cada um Não pode nunca Uma pessoa Pedir para outra Fazer a pergunta Que ela direto Não precisa crer em mim Mas ela tem essa curiosidade Pergunta Que daí eu posso responder Mas tem que ser ela Usando o nome dela Ou o seu dono Optado por ela Ela tem que dizer Eu sou aqui Da Espanha Aí eu respondo É assim que o senhor determinou Espero compreensão Da tua parte séria E até que sirva isso Para tu entender A lisura Da minha função Da minha missão A forma com que meu pai Determinou Que eu seja rigoroso Com cada um que me pergunta Tenho toda a minha paz Renato 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 Alves De Guaradois Brasília Sexo anal E oral É pecado? Gostar de sexo É pecado? Por que? De conta Ultimamente A pessoa está 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 indo Seguindo Meus filhos Pecado Tudo que tu fizeres Que faz mal Para ti Ou para o outro É pecado Tudo que fizeres Que não faz mal A ti Nem aos outros Não é pecado Se tu sentes bem Em te relacionar Através do Órgão Escroto Eu O meu teu E não vejo Nada de mal nisso De Porque eu estou aqui Para falar de espírito Tu é responsável Pelo teu ato Pelo que tu sentes Pelo que é bom E ele está me perguntando De repente Porque às vezes nem é para ele Mas quero deixar claro Que todos Um dia Todos Descobrirão O êxtase De viver em simbiose Com o eterno E quando não chega Esse dia De estar longe Eu tenho que Tentando Minimizar As dificuldades Que se tem aqui na terra Por conta da Sujeição As fraquezas Da carne E reitero Uma vez mais Para ti também Meu filho Que Meu pai disse Que o ápice Da evolução humana Passa necessariamente Pelos extertores da carne Na relação do sexo Na relação carnal Existem as paixões As raivas Os ódios Os arrependimentos E depois As agonias Depois Um prazer Um pequenino prazer Por um grande preço Impudiante Gravidez indesejada Tribunal Briga Disputa de patrimônio Todo um arsenal Um cortejo De coisas que acontecem Sempre envolvendo Sexo Há quem diga Que o mundo gira Em torno de sexo E dinheiro E eu não posso Não consigo Provar o contrário Só sei dizer que na verdade O meu mundo O mundo espiritual Em que vivo Vive num outro patamar Mas eu compreendo Perfeitamente Já vivi Neste mundo Compreendo Por isso que Deus Meu pai fez com que eu Há dois mil anos Até os trinta anos Conhecesse Todas as misérias Todos os pecados Do mundo Como está escrito em Isaías Capítulo 7 Versículo 14 Que eu aprendi Comia manteiga e mela Até aprender Separar o mal do bem É que a manteiga era feita de leite Qualhado Que é azedo E o mel é doce Então tinha que se perguntar As coisas boas eram ruins Isaías 7 14 Com o nome de Emmanuel Então para aqueles que acham Que eu Ou Aí entra Um problema sério Para aqueles que acham Que eu Desde criança Era Jesus Então Eu não sou Então sim Daí eu não era O Messias Com o que estava previsto Em Isaías 7 Versículo 14 Só depois que João Batista me batizou Que eu assumi O nome de Jesus Ninguém é obrigado a crer Mas é coerente Com a lógica Com a verdade E com o contexto histórico Para aqueles que creem Naquilo que foi Predito há milênios Sobre mim Ninguém é obrigado a crer E quero deixar claro também Que Nesta enganação Também Eu não teria autoridade Para falar das coisas Se eu tivesse Isolado Numa campana De vidro Blindado Contra o contato Com o meu semelhante Não Até os 30 anos Eu vivi tudo o que vi Há dois mil anos Para que Deus Depois me deu poder Sobre a carne Quando de jovens André no Chile E daí Eu já não vivo Como vós viveis no mundo Eu já não tenho As inquietudes Que são inerentes Aos que vivem No mundo profundo Tenho toda a minha paz Mas compreendo todos Ângelo Santa Branca São Paulo Por que Deus Decidiu criar Este universo E depois que a gente Morre A gente volta Para cá novamente A vida na terra Sempre vai existir Obrigado Te admiro muito E levo suas palavras A sério Interessante Deus decidiu criar Este universo Se este universo Não existisse A resposta é Então sim Tu não podia nem Estar me fazendo Essa pergunta É Tudo tem um contexto Deus é o Criador Supremo Este universo Que tu me perguntas Que Deus criou É o próprio Deus É porque ele é onipresente Entendê-se? Ele está aí Onde tu estiver Ele está aí Vivificando Teu sangue As células Do teu corpo Senão tu não podia Fazer essa pergunta Ele é onipresente Então o universo E Deus São uma só coisa Só que é claro Como ele é um Ser energético Então ele se manifesta De diferentes formas Mas ele é o próprio universo Se alguém raciocinar Ereto Vai ver que o que estou falando É a verdade Deus Cosmos É o universo Ele é o eterno Ele é o infinito Por isso que eu mando orar Para o Pai olhando Para cima Para o infinito Entendem? Ele é o infinito O que é que é infinito? Que não tem fim Não tem começo Nem fim Ele é o eterno Entendem? Ai como eu queria Que toda humanidade Compreendesse Como funciona O mecanismo Da lei divina Seriam tão mais Serenos Tranquilos Tão menos ansiosos Sabem meus filhos Que a ansiedade É a residência Do maligno Quando a pessoa fica ansiosa Ela perde o controle Das coisas Não confundir A ansiedade Com a cólera De meu pai Por exemplo Quando ele mandou Chicotear os vendilões No templo Eu não estava ansioso E sim praticando Um gesto Carismático Para que todos Se lembrassem Que em primeiro lugar Está o Senhor Que não se pode vender Em nome do Senhor E ainda assim Vendem até hoje Agora já vende até o nome Do Senhor Ó Vamos aderir Porque eu já vi Eu já vi que hoje Eu me empaquei Muito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tem como reencarnar Fora do planeta Meu filho Porque terráqueo Só brota da mãe terra Terráqueo só viseja na mãe terra Então Seria marciano Seria plutano Seria Mas não Só aqui na mãe terra Que se pode reencarnar Reencarnar quer dizer Retornar a carne E a carne é terra e água Que tal Fogo também Claro Ar também Mas o elemento básico da carne é terra e água Entende Então não tem como reencarnar Em Brutão Em Marte Em Vênus Não Claro que sim Nas viagens maionesescas Maionesescas De quem quiser viajar Aliás falando isso Lembrei agora bem a propósito Eu li esse dia na internet Que finalmente Tardas jamais são as graças divinas Finalmente O presidente nacional dos Ovinistas Dos discos voadores Abdicou Finalmente ele reconheceu Fez uma declaração pública Pode colocar lá na internet Está lá Rafael Curio Ele que me afrontou lá em Curitiba e tal E ele fez uma declaração pública Vi Vivi Mas me decepcionei Bem assim que ele disse Finalmente Como ele está percebendo Que com a globalização Essa piada vai ter que ser diluída Então ele se antecipou Vi Vivi Mas me decepcionei Quem já viu isso? Já viu Está lá na internet Para quem quiser ver E daí então Finalmente Ainda 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 Fiz sua atitude Ele Porque ele compreendeu Aquilo que o Confúcio falou Que são os idiotas e os sábios Não mudam da ideia A ele Os buscadores mudam Ele mudou Finalmente Ele Confessa E para de enganar a humanidade Eu disse uma vez aqui nesse programa Que ele Nunca viu Nunca viu Um homem E era o presidente nacional dos homens Olha que absurdo isso Eu patrocinava todas essas literaturas Esses alfarábios Cheios de fantasias Para alienar Então ainda bem Nunca é tarde Para se despertar Minhas felicitações Cury Por ter Te despertado Nesse profundo Pesadelo Que tu vivias E levava outros A viver Agora ele argumentou Que tem uma banda podre Lá nos homens E tal Toda a literatura é podre Não é uma banda Só agora que ele diz que é uma banda Bom Em resumo Nacionalmente Não tem mais o presidente Os homenistas Que são os fariseus Que pensam Que existe Vida a outras pessoas E quem não gostar do que eu estou falando Eu não preciso Eu concordo plenamente Que as pessoas Têm o direito de não gostar Porque demora Às vezes Para entender E quando a pessoa demora Para entender Ela não gosta Ah Mas um dia não ir Ele tem razão Tem sentido Mas demora Eu chamo isso de faísca atrasada Você sabe Faísca adiantada e atrasada Adiantada é quando eu falo algo Eu estou logo assim E atrasada Quando tudo demora Semana Mês Depois Ih tu tinha razão Olha só No ano 2000 Tu me falasse isso Pronto Foi isso que atrasaram Mas foi regular Vamos lá Vamos escolher mais alguma pergunta Vai lá Leonardo de Uberlândia Minas Gerais Bom dia senhor Ingrid Antes de qualquer pergunta Gostaria de dizer Que eu admiro muito E já coloquei alguns De seus ensinamentos Que vi na web Em prática E digo não Não me arrependi Vamos a pergunta O senhor estará vivo Em carne e osso Para ver a chegada De seu pai Na grande explosão nuclear Ou o senhor Já estará morto E irá presenciar O juízo final A pena sem espírito Não vou ver a chegada Do meu pai No dia do juízo final Não 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 é que o meu pai Vai chegar Se ele fosse chegar Porque não era onipresente Mas meu pai Meu senhor E meu Deus Supremo Criador Único ser em criar Único eterno Único ser digno De adoração e veneração É onipresente Onisciente Onipotente E onipidente Então não vou esperar ele chegar E eu sou consciente Das coisas que estão acontecendo Faz mais de 30 anos Que eu bolo em dois continentes E agora já não torcem mais a cara Por enquanto eu falo Há 40, 30 anos atrás Era um ódio muito grande Quando eu falava Que ia haver a explosão nuclear Que era inevitável Agora Tem gente que já está enxergando Que essas paliativas Esses joguinhos E vai para cá E de lá para cá Uma hora vai se exaurir Mas agora Como o tempo está correndo Muito rápido Qualquer pergunta que me fazem Que requer Eu queria recomendar Antes Terminar o programa De novo A todos os que me ouvem Que querem participar Perguntar E responder Para facilitar a minha luta O dinamismo do programa Que façam uma pergunta Bem direta Bem Não coloquem Uma pergunta no bolo da outra Que daí eu recomendo Desde já Que me coloquem Para responder por vez Uma pergunta Eu vou responder uma Nesse programa E a outra Um outro programa Pode ser da mesma pessoa Mas cada programa Respondeu uma pergunta Que agora Tive uma fila de perguntas aí Eu vou responder só mais uma Tá Nelson de Fortaleza CH Existe um motivo No mínimo Considerável Para Deus nos ter criado? Para Deus nos ter criado? Olha Um motivo muito interessante Se alguém quiser Racionar e pensar Já que ele é o Supremo Criador E criou Tudo que aqui existe Ele não criou Diretamente Sabe meu filho? Se ninguém te falou E se está fazendo a pergunta Que queres conhecer a verdade Criou primeiro tudo que existe Até nisso a Bíblia é coerente Só por último que apareceu O primeiro macaco sem rabo Erepto Que está falando contigo agora Ninguém é obrigado a crer Né? Né? Esses dias eu vi Que o argentino já falou Que Adão não existiu Etc Né? Ele é alegre Dois milênios Dois mil anos Dois mil anos Eles usavam Adão Sétimo Botava muita gente Na fogueira da Invisão Porque alegando Que a Bíblia era Tudo certo Então não é que Adão O Adão mitológico não existiu O nome não quer ver E sim que existiu O verbo de Deus Que encarnou No primeiro macaco Que veio sem rabo E que depois tinha por ser A primeira missão De sempre reaparecer Como Noé Abraão Moisés Davi Depois com Jesus E agora com ele Mas o nome não importa Pelo menos não para aqueles tempos Que Ninguém sabia Não existia mais ninguém Para questionar Se era Adão ou não Já que era o primeiro Então agora quando vem Alguém dizer uma abobrinha Dessa É óbvio Que até Em diferente idioma Mura o nome É óbvio Que não era Não é necessário Crer que a palavra O termo era Adão Ok Agora Que existiu O primogênio de Deus Só os Esquizofrênicos É que vão Questionar Duvidar Sendo que eu explico Aos olhos da ciência Eu não digo que eu vim assim Como muitos Porque como está na Bíblia assim Que Deus pegou Agilha e fez o Adão Quem raciocinar Vai ver que Essa simbologia ali Que essa Metáfora ali É extremamente coerente Porque o Adão Vem de uma macaca O primogênio de Deus Vamos dizer assim Que se alimentava De argila De argila Ela se alimentava Mas não necessariamente De argila Pura Você pega o cunhar E vai e come Não Se alimentava Dos frutos Que vêm na Mãe Terra Por isso que eu sempre Digo que a Mãe Nossa Mãe é Mãe Terra Nossa verdadeira Mãe Que é aquela Que nos dá nutrientes De vós mulheres Que me ouvis Aqui e lá fora Se tiver uma de vós Que nunca recorreu A Mãe Terra Para dar de comer A seu filho Então é Poder exigir Que ele te chame de mãe Mas se para tu dar de comer A ele Dar atento Para ele mamar Tu tinhas Ter comido Maçã Verdura Feijão Arroz Tudo que vem Da Mãe Terra Leite Que vem da vaca Que comeu grama Então a Mãe Terra É a Mãe De todos nós E vós sois Os genitoras De vossos descendentes E vós homens Os genitores De vossos descendentes Não se ofende Eu estou falando Na verdade Então eu queria Explicar isso Bem claro Que não tem Não existia Não veio um Adão E não veio um homem De repente Não Foi evolução Quando ele faz a pergunta Sobre se Deus Por que que ele criou Ele criou Tudo que aí está E ele E tudo isso aqui Que está Continua sendo a mesma coisa Porque ele é o universo O Senhor Para simplificar a coisa Claro Agora Está vendo Dá para ver Que ele é louco Está dizendo Que Deus é Quer dizer que então Deus está também No mosquito É um lhe presente Claro Que o mosquito Se move Com a energia divina Claro Sem essa energia Não pode se mover Nada se move Ninguém se move Nenhuma planta Ele serve Sem A bênção divina Sem a energia divina Ninguém Nenhum nada se move E para aqueles Que querem se assustar Mais um pouquinho Eu ainda digo mais Que as pedras Também têm vida É É Mas também têm vida Deus é um lhe presente Bom Hoje chega Eu vou só levar De uma coisa Que se alguém Não entendeu O que eu vou fazer Ah Só insistir em dizer Por colaboração Com a minha missão Façam uma pergunta Por vez E as perguntas Que eu não respondi Hoje Eu respondi Essa hora No início Entende? Mas acontece Que vocês Hão de convir comigo Que me fazem Perguntas Às vezes Que se eu não respondo Com tempo Com detalhes Vamos dizer Olha aí Fugiu Escapou Não Eu tenho que dizer Eu tenho que responder Nem sempre satisfatório Nem sempre responda Aquela coisa Que a pessoa Queira ouvir Entende? É Não estou Por exemplo Mas eu tenho que responder Então agora Antes de pedir ao Pai A bênção Os beneméritos E aos que estão chegando Novos ouvintes Eu reitero uma vez mais Que na luz do Pai Senhor e Deus Que é em mim Eu continuo amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Sem exceção Coerente Obviamente Com a eterna E divina Lei da igualdade Que consiste Cão somente Em distribuir-se Desigualmente A desiguais Na medida Em que se desiguala Agora que me lembrei Fiquei sabendo Isso também Mandaram a literatura Fiquei feliz em ver Que houve um tribuno Um grande tribuno Aqui do Brasil Que claro Eu já falei Nesse programa Sobre ele Não Que ele Inspirado Por Deus Porque a eterna E divina Lei da igualdade Ela tem tantos Tantos anos De existência Quanto Deus Que é eterno Mas ele Inspirado Há um século Atrás Mais ou menos Ele Falou Logo depois Da revolução De 1917 Lá Da Rússia Sobre A lei da igualdade Aline acrescentou Que até os micróbios São desiguais Ele estava inspirado Esse grande tribuno Cuja estatura física Não era Como podeis pensar Mas ele estava inspirado sim Era nada menos do que o Rui Barbosa Ele falou Ou externo Alguma pessoa Ir ao meu lado De São Paulo E mandou uma Uma pequena mensagem No extrato De um livro Onde eu fiquei muito feliz Em ver Que aí eu entendi Por que ele foi tão respeitado Porque ele falava Inspirado De Deus Imagina só que Eu fiz um Eu fiz uma frase Mas ele fez um estudo Sobre isso Claro que também Compreendi Que foi alguns anos depois Da Revolução de 17 Na Rússia Ele foi inspirado Porque ele viu Que estavam Falando muito Em comunismo Comunismo Daí ele fez Esse extrato Ele fez esse tratado Esse pequeno Esboço Da lei de lina Inspirado Obviamente Pelo pai Impressionante Se alguém conseguir achar Vai ver Que ele De veras E se alguém quiser Eu Vejo Nos meus E-mails Aí E posso ceder Para alguém dele E ver Como ele estava Inspirado E ele que também Tem algumas piadas Interessantes Tudo positivo Sobre ele Antes de ter um programa Já que falei dele Lembrando uma piada Daí foi o vídeo Para a bênção Que disse Que um dia Um vizinho Veio E perguntou para ele Assim Doutor Rui Eu queria lhe fazer Uma consulta Se o cachorro Do meu vizinho Matar Minha galinha Eu tenho direito De Render Caro O valor Da galinha Ele disse Claro que Tens Então Doutor Rui Se o cachorro Matou Minha galinha Então Atualizando Moedas atuais Ele mandou Quanto é que é a tua galinha Dez Se fosse a moeda Atual Então tu me deve Só noventa E cem É a minha consulta É uma piada Eu lembrei de uma outra Agora Segundo Contra Essas piadas Sobre ele Que ele estava lá em Haia Porque ele era no tribune Ele falava Inglês E estava lá Tentando pendurar O chapéu Deu no cabine E não alcançava Porque a estrutura física Deu Só física Não era vantajosa Aí Diz que Apareceu Um Um armário Um Segurança De dois metros de altura Dá licença E se ele não pode deixar Que a pessoa pegou o chapéu E botou lá no cabine Ele olhou a lista Para cima do cabine Assim Uma piada Este cabine Foi feito Para homens grandes Mas não para grandes homens Fechou a piada dele Agora Não, mas em inglês Sã Que interrompe Parece que há Não transcorrer Da minha vida Minha vida pública Pessoas que falam E também Claro Que tinha lido Alguma coisa Só que isso Que me trouxeram agora Esses dias Eu não tinha lido E eu fiquei feliz Que parece um texto inspirado Que vem de encontro Com o conhecimento científico Que ele conseguiu ter Naquela época E que é sempre atual Mas eu pedi o Pai A bênção Aqueles que estão chegando Lembrem que Vamos colocar assim Olhos abertos Para receber a bênção O Pai Eterno e inefável Deus infalível Criador do universo Doas culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto E o qual Do seus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo bem Abençoe os filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua E tua glória E o teu Sempre O Pai Que o Pai Seja voltou E o teu O Pai Que o Sábado Entre sempre Pessoal Este programa Estará disponível A partir de amanhã No nosso canal No Youtube Henri Cristo TV E não esqueçam As perguntas Que não foram respondidas Hoje Serão respondidas No próximo Sábado Logo no início Do programa Uma excelente semana A todos E até Sábado que vem